e aí 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 e fala galera beleza estamos aqui hoje no GTA 5 para mais o episódio aí da nossa série de GTA 5 tropa de elite galera como vocês podem ver ó alguns terroristas invadiram aqui ó o porta-aviões galera estão querendo roubar munições e os jatos que estão lá galera a gente tá aqui com a nossa equipe vamos iniciar aí ó para a gente tentar evitar que os indivíduos roubem os aviões os jatos e as armas daquele local a gente vai até o porta-aviões galera em um avião entendeu aí ó já levantou o voo mano esse aí é forte coloca o primeiro pessoa aí galera para vocês verem como é ó o vídeo já tá todo quebrado ó que é o piloto aqui é minha equipe galera tem três integrantes da equipe se você não viu o último vídeo o link dele vai estar aí na descrição para vocês estarem conferindo lá entendeu a gente vai tentar fazer essa missão sem o bote de vida infinita galera para dar um ar de mais alto aqui como vocês podem ver a gente já tem uma visão do poder a gente vai chegar mano a gente vai chegar pela frente eles vão ver a roupa o piloto tá tremendo de mané é pouco não ó eles vão ver a gente logo de cara mano a gente vai chegar recebendo tiro mas tá tranquilo com essa calibre aqui com essa pistola de 1.50 galera e com o futebol de banho vai levar a gente para lá coloque sempre a galera mas você quiser vídeo tipo é dia só tem que esperar esse já gostaria de pedir vocês aí para tá dando aquele like entendeu tá naquela música a gente tá muito mano estamos chegando já lá já tem a luz a luz do porta-aviões adorado todos aqueles galera e tem vários indivíduos lá em por conta de uns 30 de vida de porta-aviões a gente vai com o trabalho mas vamos com o cálculo aí que a gente consegue o piloto tremendo mano você vai ficar lá não cara calma e tá aí toda preparada já ó de boa mano a gente pode usar aqui ó visão noturna também mas a gente não vai usar ela agora não tranquilo aí ó o piloto já tá manobrando para poder pousar lá no porta-aviões mano tá tranquilo velho aparentemente tem muitos indivíduos lá em galera muito mais muitos indivíduos mesmo cara tá muito engraçado esse cara tremendo muito engraçado mesmo galera uma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui ó é que tem alguns inscritos reclamando que eu não respondo os inscritos eu respondo todo mundo galera sim que dá respeito respondo todos os meus inscritos aí que comentam no meu vídeo o negócio é que eu posto os vídeos 8 horas da manhã galera aí eu saio para trabalhar e só chego com volta das 5 horas da tarde é aí que eu respondo você entendeu às vezes dá para mim responder quando eu tô no intervalo no serviço mas é raramente então por isso que eu deixo para responder quando eu chego em casa ok pode ficar tranquilo que eu vou responder todo mundo muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando aí o canal gostaria de agradecer a vocês e os 3 mil inscritos tamo junto mano bora ir pro vídeo ó já tá aqui a gente tá em cima do porta-aviões galera ele vai manobrar mano aí ó já tá voltando já como vocês podem ver até agora não vê nenhum terrorista aí ó já tá atirando na gente galera aí ó aqui a gente sai tranquilo já pega a nossa pistola a nossa fuzil galera a nossa equipe já saiu pelo outro lado vamos ligar a antena aqui vamos com cautela galera vamos com cautela a gente não está vendo os indivíduos vamos aqui ó aí a equipe tá vindo junto comigo mano vou cobrir aqui ó vou cobrir aqui ali ó já vi um maluco através do tá lá dentro tá lá dentro tá lá dentro vamos com cautela a gente vai ter que ir com cautela galera porque a gente não está com a vida infinita se já tivesse a lanterna e ela avisa muito que a gente está chegando vamos com cautela aqui eita ó tem alguém atirando ele por aqui ó cadê maluco vamos entrar vamos começar a invadir aí o porta-aviões galera ó ó eita mano ali 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 já era maluco já era já era já era eita tem lugar para descer tem lugar para subir para qual lado a gente vai vamos subir primeiro a minha equipe tá trocando tiro lá em galera minha equipe tá trocando tiro vamos subir aqui com cautela galera porque tem muitos indivíduos armados como vocês podem ver aí que podem eles podem fazer países pegar aqui ó então chegando aqui na cabine que do porta de avião eide 13 eu fui pesquisar par o passado da era já era o avião bom bom primeira pessoa e galera Betra vocês sair sentindo mão aqui vinculara 30 quilo ó ó vão subir vão subir vamos com cautela Vamos ficar alterando. Eita, mano. Olha o tiro. Ali, ali. Já era, maluco. Já era, já era. Cadê, cadê? Não vejo ninguém aqui, não. Vamos estar aqui pelo lado esquerdo para ver se a gente encontra alguém. Vamos cobrir já. Ninguém, ninguém, ninguém. Eita, só isso tudo tira, hein? Da escada dá para a gente subir. Tranquilo. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui desse lado. Não tem ninguém aqui. Vamos subir essa escada, mano. Para ver se a gente encontra algum indivíduo. Tirado a primeira pessoa, galera. É que a gente tem que ter um pouco de cautela, mano. Porque é muito difícil, velho. Opa, minha equipe já está aqui, mano. Ó, estou escutando voz aqui, hein? Estou escutando voz, galera. Vamos com cautela. Já amanheceu o dia também, como vocês podem ver. Era para realizar a missão de noite. Já amanheceu, mano. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Vamos subir aqui na cobertura. Aparentemente não tem ninguém, hein? O link do último vídeo de rotina policial. Ó, de rotina. De mod de polícia, galera. Vai estar aí na descrição do vídeo também. Confiram lá que está bem bacana, mano. A gente tem que fazer uma limpa aqui nesse porta-aviões. Aqui não tem ninguém, mas eu acho que já dá para a gente ter uma visão de onde estão os outros vivos, né? Também não dá, mano. Eita, olha, quase que eu caí lá embaixo, velho. Eu ia morrer ali, hein, certamente. Por que que a minha equipe está subindo, velho? A gente vai descer agora. Tudo bom. Vambora, 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 vambora. Bora, time. Bora, time. Eita, mano. Aqui eu... Eita, o maluco do meu time cai lá embaixo, hein, galera. Já morreu, já morreu. Bicho burro, velho. Aqui, vamos adentrar aqui para ver se não tem ninguém. Vamos com cautela, galera. Fazendo a conduta aqui de incursão. Mas com uma certa cautela, entendeu? Não, não tem ninguém aqui, não. Vamos para o andar de baixo aqui do porta-aviões, mano. Eu sei que lá tem muitos indivíduos, hein. Até agora a gente está com... Está executando a nossa missão com sucesso, hein. Infelizmente, o integrante da nossa equipe morreu, mas foi por burrice dele, né, mano. Saltou lá de cima. Vamos descer, galera. Vamos começar a descer. Aqui a gente tem que ir com cautela, mano. Olha aqui, ó. Ó o maluco aqui, mano. Já baleei, já baleei. Já era, maluco. Já era, já era. O maluco pegou aqui na surpresa, mano. Vou pegar um pouquinho a nossa pistola, galera. Nossa pistola em .50, mano. Mata-lo! Ó, ó. Estou escutando, hein. Estou escutando as vozes dos indivíduos descendo aqui, galera. Com muita cautela, mano. Ali, ó. A gente é direito aqui. Ah, não. Aqui tem como descer aqui também, né. Eu vou jogar aqui também uma bomba de gás afirmogênia, galera. Porque se tiver alguém ali também, ele vai sentir o efeito, mano. Ele vai ficar meio debilitado. Para a esquerda ou para a direita, mano? É para a esquerda, é para a esquerda. Vamos com cautela. Bora, time. Bora, time. Aqui, aqui, aqui. É, galera. Parece que agora o bicho vai pegar, hein, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Já é. Deu um headshot no maluco, mano. Tem vários... Olha lá, do outro lado, mano. Do outro lado. O maluco está mostrando. Já era. Na cara, mano. Na cara. Olha lá. O outro foi meio pelas fotos. Olha ali, olha ali, olha ali. Tem vários indivíduos aqui, galera. Tem vários indivíduos aqui, hein. A gente tem que se cautela, mano. Olha, olha. Olha lá. Nossa, mano. Tem gente demais aqui. Já era, maluco. Está lá, ó. Chegamos a descer na escada, mano. Opa. Deixa eu recarregar aqui. Tiro está com medo. Eu estou precisando sair daqui, velho. Só que eu não posso sair daqui assim, não. Bora, 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 time. Bora, time. Bora, time. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Eita, mano. Eita, mano. Vou correr, vou correr. Vou correr. Caramba, velho. Tem um maluco aqui, ó. Não, não, velho. Não, velho. Galera, estão chegando aqui, ó. No porta-aviões, como vocês podem ver, ó. Estou usando aí a câmera aqui na motografe, mano. Chegamos, chegamos, chegamos. Vamos descer agora, galera, pelo rapel, mano. Acho que é rapel mesmo. Vamos descer agora. Só que a gente já vai descer num ponto meio que... Exposto, né, galera. A gente vai estar meio que exposto aí aos tiros, velho. Primeiro desce eu e mais um parceiro. Depois desce mais um. Mais dois, né. Vamos pegar aqui nosso fuzil já. Colocar em primeira pessoa. E invadir aí, mano. Dá pra dar cobertura aí pros nossos parceiros. Ó, ó. Já começou o tiroteio aqui. Vamos com cautela, mano. Vamos com cautela. Cadê? 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 Eita, tô exposto demais aqui, hein, galera. Será que aqui dá? Ah, o maluco lá já morreu também. Minha equipe é foda, mano. Vamos com cautela aqui, velho. Não, não quero entrar aqui agora, mano. Eu quero... Ali, 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 ó. Já era, maluco. Já era, já era. Headshot bonito aí. Cadê? 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 Tô escutando o tiro, hein, galera. Ó, ó. Cadê, mano? Vamos olhar pro... Eita, ali, ali, ó. Diz um bom parceiro. Diz um bom parceiro. Tem que dar cobertura pra ele. Já era, maluco. Já era, já era, vagabundo. Perdeu, perdeu. Vamos subir, galera. Agora eu não sei se eu subo pelo lado esquerdo ou lado direito. Opa, opa. Bora, equipe. Deixa eu tirar um pouco aí, galera. É da primeira pessoa. Deixa eu chamar. Vamos re-agrupar, re-agrupar. Cadê, velho? Cadê? Cadê? Ali, o cara da minha equipe vai correr, mano. Ele foi pro baixo ali, ó. Maluco burro, velho. Ó. O colete dele já acabou todo. Deram fim à vida do maluco aqui, ó. Eram dois indivíduos. Ali, ali, ali. Derruba, derruba. Boa. Vamos pro cautela. Eita, mano. Cadê? Cadê? Ali, ali, ó. Vamos pro cautela. Velho, cadê? Deu um headshot. Eita, mano. Caramba, velho. Os mísseis explodiram aqui, mano. Velho, já matou dois indivíduos aqui da minha equipe. Meu sangue foi lá embaixo, velho. Deixa eu sair fora daqui. Nossa, mano. Que foda, velho. Cadê, velho? Cadê? O maluco da minha equipe tá por aqui, ó. Ele já tá lá dentro, velho. Nossa, velho. Meu sangue foi lá embaixo, mano. Cadê onde tem mais indivíduos aqui? Não tô conseguindo ver direito, mano. E aí, cara, ó. O cara da minha equipe também não vai durar muito nada. Eita, cadê, cadê? Ali, ó. Derrubou ele, derrubou, derrubou, derrubou. Um pé, um pé. Já era, mano. Já era. Caramba, velho. A gente tá com pouca vida. Cadê, mano? Quem tá atirando em mim? Ah, lá em cima. Piada. Bota a cara, bota a cara. Já era, mano. Já era. Velho, o cara da minha equipe, a vida dele também tá... Tá pouco, galera. Deixa eu avançando aqui, mano. Pra mim dá cobertura aí pra ele, hein. Cadê, cadê? Ali, ali, ó. Já era, maluco. Já era. Na cara. Velho, que missão foda, mano. Os mísseis explodiram, velho. Eu não sabia que esses mísseis iam explodir, não. Cadê, mano? Cadê, cadê? Você tá com uma granada de gás da primogênia lá, galera? Pros indivíduos ficarem mais debilitados, né? Não, mano. É essa daqui, ó. Ali, ó. Derrubei um, hein, galera. Derrubei ali. Vamos cobrir aqui atrás desse... Essa parada aqui não explode também, não, né? Ah lá, ah lá. Headshot. Headshot. Ali, ali, ó. Ali. Nossa, explodiu o míssel, velho. Matei o cara com a ajuda do míssel. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Eita, tem mais alguém pra cá, ó. Cadê, velho? Ali, ó. Nossa, quase que esse cara me mata aqui, não deu surpresa, velho. Velho, tá difícil, hein? Tá difícil a... Galera, eu tô sozinho, mano. Tô sozinho. Minha equipe toda já morreu, como vocês puderam ver aí, ó. Ó, os caras tão até xingando, mano. Minha equipe toda já morreu, mano. Tá de muito difícil aqui. Vamos passar pro outro lado. Eita, eita. Cobre, cobre, cobre. Cadê, cadê os malucos? Cadê os malucos? Vamos me avançando, né, galera. Vamos me avançando. Eita, eita. Cadê, cadê? Ali, ali. Deixa eu comer do lado de cá, mano. Cobre, 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 cobre. Ah, galera. É, galera. Vamos tentar mais uma vez, mas... Agora sim, eu tive que ativar o Godmode, galera. Porque minha equipe aqui tá bugando, mano. E não tão... Eles não estão me ajudando, ó. Vocês puderam ver que se eles estivessem comigo... Nessa última vez que eu morri... É, era capaz de a gente conseguir, mano. Ali um malucos ali, ó. Headshot nele. Será que a equipe agora vai vir? Ah, eles não vêm, velho. Ó o malucos vindo aqui, ó. O malucos doido, velho. Já era, malucos. Já era, já era. Olha lá o outro lá, galera. Velho, a gente tinha conseguido vir aqui. Tava indo bem, galera. E já tá de dia, já, como vocês podem ver, ó. Ó o malucos. Tá tentando me zoar. Vai nada, não, rapaz. Toma aí, ó. Eita, o tiro comendo, mano. Toma, malucos. Toma. Coloca em primeira pessoa, galera. Cadê? Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Nem ninguém. Eita, mano. O cara aqui já era, malucos. Já era. Recarregar, galera. Deixa eu recarregar. Caramba, velho. Já morri de umas sete vezes aqui, já, galera. Tem jeito que eu ainda... Tenho certeza que eu vou conseguir. Agora com o Godmode eu vou, mano. Mas tava muito foda sozinho, galera. Sério, é um medo. Cadê, cadê? Olha lá o maluco lá, ó. Ali, ali. Já era, maluco. Já era. Cadê, mano? Cadê? Eu só tô escutando o tiro. Tá, tá, tá de onde? Onde que tá esse maluco, velho? Eita. Cadê? Olha lá, ó. Já era, maluco. Vamos adentrando aqui com uma certa cautela. Eita, volta, volta. Ali, ó. Já era, maluco. Já era. Será que lá do outro lado tem? Mas vamos ir, vamos ir. Ali, ali. Caramba, mano. Já acertei os três. Derrubei os três, galera. Tá foda, hein, mano. Tá foda essa missão aqui. Tá bem difícil mesmo essa missão, galera. Olha lá, mano. O cara moscando lá do outro lado. Toma no peito, mano. E deita. Deita, deita. Isso. Bora toma no coco. Já era, maluco. Já era. Vamos, galera. Vamos avançar. Vamos avançar, mano. Caramba, velho. Tá difícil, hein. E eu falei que eu não ia ativar o Godmode, galera. Não teve jeito, não, hein. Aqui eu sei que tem gente. Cadê, galera? Não tem nenhum míssil aqui, não, mano. Aquilo ali explode. Não, não explode. Olha lá o maluco lá. Ali, ali, ali. Já era, maluco. Já era. Cadê? Tem mais gente aqui? Ali, ali, ali. Já era, maluco. Toma no coco. Toma no coco morreu, não, hein, galera. Agora sim, ele morreu. A gente vai ter que subir, hein. Eita, cadê, cadê? Cadê, cadê? Não tô vendo, mano. Só senti os tiros. Tá de dia já, galera. E como vocês podem ver, ó. Cadê, mano? Olha o cara ali, velho. Vou tirar nos vísseis. Vou tirar nos mísseis, galera. Pra vocês verem, ó. Já era, maluco. Já era. Quero ver se sobreviver... Sobreviver essa aí. Aqui tem... Olha lá, olha lá. Toma, maluco. Toma. Do jeito que você queria. Eu passei por aqui, velho, já. Só que ainda tinha um cara vivo ali. Vambora, mano. Vamos embora. Aqui, ó. Por aqui, ó. Foi aqui que eu morri da última vez. Ó, vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Aqui, ó. Pela hora tinha dois inimigos aqui, hein, galera. Ali, ali, ali. Nossa, mano. A claridade tá muito em foda aqui. Brota, brota. Toma, aluco. Toma, toma. Já era. Na cara. Vamos subir, mano. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Tem alguém aqui? Vamos fazendo a conduta de impulsão aqui, galera. Pra tentar... Ali, ali, ali. Caramba, velho. A claridade aqui tá dificultando a visão, hein. Tá atrapalhando bastante aqui, mano. Tem ninguém aqui, não, né. Vamos subir, galera. Vamos subir aqui. Será? Eita, ó. Ó, senti, hein. Senti. Ali, ó. Tem um maluco ali. Tem dois maluco. Bota a cara, maluco. Bota a cara. Toma, na cabeça, mano. Na cabeça. Aqui carregando, recarregando, mano. Tem que ficar com sua arma carregada na guerra, maluco. Vamos olhar aqui, galera. Vamos entrar aqui. Aqui é a sala de comando, né. Do porta-aviões. Como vocês podem ver. E muito show mesmo. Vamos dar uma subida aqui, mano. Pra gente ver se tem alguém aí aqui, ó. Aparentemente não tem ninguém. É, não tem ninguém aqui, não. Bora descer. Primeiro, vamos pular aqui, mano. Aí. Vou pegar um pouquinho a pistola, galera. Não, não é essa pistola que eu peguei, não. Vamos usar essa aqui de combate. Tá cheia já, né. Vamos ir por aqui. Será que tem alguém aqui, galera? Não, não. Tem ninguém aqui, não. Galera. Se vocês estiverem gostando da série, não esqueçam de deixar seu like aí. Pra tá fortalecendo o canal, mano. Conto muito com vocês. Cadê, galera? Já matei gente demais, mas ainda falta gente, mano. Tocou a pistola. Agora eu vou sair, vou sair. Eita, mano. Que claridade, ó. Motherfucker? Tá xingando, mano. Tá xingando minha mãe? Cadê você? Bota a cara, maluco. Bota a cara, seu bundão. Deixa eu olhar aqui, galera. Ah, não. Aqui é quando a gente chega de helicóptero. Vamos correr um pouquinho? Ali, ali. Caramba, mano. Quase o maluco pega a gente de surpresa. E, ó. E a shotgun dele disparou ainda depois dele morto. Tem alguém aqui, velho. É, aparentemente não tem ninguém. Gente, cadê esses outros caras, velho? Não tem mais lugar pra procurar eles, não. Vamos pegar o nosso cusivo aí, mano. Tá difícil achar os malucos, hein, galera. Vamos descer, né? Em cima aí a gente já fez a rarimpa. Pior que lá embaixo também. Não, ainda estou escutando voz aqui. Ó, vem do lado esquerdo, hein, galera. Vamos descer aqui. E aqui, mano? Aqui a gente olhou? Ah, não. Aqui é só pra passar, né? Aqui também a gente já veio, mano. Vamos olhar aqui desse lado aqui. Vamos fazer uma forredura aqui, galera? Ó, ó, ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro. Cadê, mano? Eu senti o tiro aqui, hein? Cadê, mano? Cadê? Tá vindo do lado direito. Ali, 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 ali. Já era. Nossa, velho. Que missão difícil, mano. Velho, não tô mentindo. Pra fazer esse vídeo eu morri umas 7 a 8 vezes, velho. Sem mentira. Por isso que eu tive o Godmode. Porque não tô tendo, não... Não dava pra tentar mais, mano. Tá muito difícil mesmo. Olha pra vocês verem, ó. Matei 28 de 35 inimigos, galera. Nessa última vez que eu tentei, Eu gastei 8 minutos, ó. 7 minutos e 59 segundos. Entendeu? Completou 100%, galera. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de clicar aí no botão de gostei Pra tá fortalecendo o canal, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou, valeu, é nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Cobertiro. Tchau.